Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que tem aquela maquinazinha galoneira Kansai Industrial e por acaso você inventou de mexer na barra da agulha e aí ficou perdido. Qual é a altura certa da barra da agulha? Qual a posição correta? Assiste esse vídeo até o final que eu vou direto ao ponto. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos deixar de enrola, né? Solta a vinheta! Então pessoal, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Mas não se esqueça, eu sei que é chato, mas pare um minutinho. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative aquele sininho de notificações e bote aquele joinha, porque sempre tem vídeos novos e vai te avisar aí daquele toquezinho quando você abrir, tá lá no vídeo. Tá bom? Então pessoal, vamos dar início aos nossos trabalhos. Olá pessoal, essa é a nossa galoneira Kansai Especial, tá bom? Então, esta máquina aqui, ela é nessa versão verde, não fabrica mais, agora é na versão branca. É um branco assim, meio para bege, sei lá, um branco meio... Tipo esse aqui. Mas enfim, não importa. Tanto faz essa como a branca, o sistema é o mesmo, tá bom? Então, nós vamos explicar para vocês a altura ideal da barra da agulha. Bom pessoal, a altura da barra da agulha, que é essa barra aqui, tá? Ela tem uma posição, praticamente tem que ser naquele ponto. Então, como é que você vai saber se ela está alta demais ou baixa demais? Primeiro lugar, você tem que deixar aqui no ponto morto, o ponto zero, tá? Você vai verificar dessa looper, e você vai verificar essa distância daqui, ó. Da ponta da looper para a primeira agulha, na agulhas largas, tá vendo? Pronto, essa primeira aqui. O que é que acontece? Eu preciso de um espaço de 2.5, 2.6 ou 2.4. Essa média aqui entre um e outro, tá bom? Se você tiver em dúvida da posição correta da looper, a gente já tem um vídeo explicando a posição correta. É só você clicar nesse link que está aparecendo aí no alto da sua tela, que você vai direto para esse vídeo explicando a posição correta da looper, tá bom? Então, vamos lá. Quando você vai voltando aqui, ó. Ó, eu preciso que a ponta da looper passa acima do buraquinho do olho, como se diz, né? Do buraquinho da agulha. Pronto, na mesma posição, passa aqui. Se por acaso ele estiver passando muito acima, aí você precisa erguer a barra da agulha. Se por acaso ele estiver passando praticamente em cima do olhozinho da agulha, é porque a barra está muito alta, você precisa baixar. E isso você usando as agulhas corretamente da galoneira, tá bom? A DV63, tá? Que seria da agulha galoneira. Aí se por acaso você precisar baixar a agulha ou erguer mais ela, ela tem um parafuso aqui nessa lateral. Não é esse parafuso aqui. Que esse parafuso aqui, ele traspassa a barra. Então, não tem um espaço. Aí você precisa ir em um parafuso que tem aqui em cima, que eu vou te mostrar agora. Olha, tá vendo esse parafuso aqui, ó? Muitas as pessoas vêm nesse parafuso aqui e folga pra querer subir e descer. Não é. Porque esse parafuso, ele vaza a barra da agulha e ele não tem espaço pra subir ou descer, tá bom? Então, no caso, seria esse aqui. Esse daqui, não. Esse daqui é da parte da biela que é pra fazer o movimento, tá vendo? Não mexa nesse. E nem adianta você mexer nesse, ok? Então, vamos pra lá. Você pode mexer nele por aqui, só que você precisa tirar isso aqui, tá? É pra folgar ele lá ou por lá. Eu vou te mostrar por lá que você vai ver melhor o parafuso que você vai folgar. Ó, você tá vendo que eu já tirei a tampa, não é isto? Inclusive, até as de baixo lá pra ficar melhor. Então, o parafuso é esse aqui, ó. Tá vendo? Este parafuso aqui. Você vai folgar ele, deixar ele pré-apertado, não folgue demais. Que aí você vai controlar a altura da barra da agulha. Chegou na posição correta, você volta aqui e aperta ele de novo, tá bom? É muito difícil ele sair da posição. Só se alguém já mexeu e tá fora da posição, tá bom? Mas é muito difícil mexer nisso aqui e ele sair da posição, tá bom? Existe dois lugares. Seria esse aqui é o ideal, tá bom? Existe o outro no final desse eixo, lá na ponta. Mas eu não recomendo lá não, porque se você mexer naquele lá, você vai mexer nesses outros daqui também, ó. Tá? Então, pra altura da barra da agulha, o mais recomendado é esse daqui, ok? Você já folgou aquele parafuso lá em cima, caso necessário subir ou baixar, né? Deixo ele pré-apertado. Então, você gira aqui, ó. Gira. Com a própria chave de fenda, você dá uma forçada se você quiser baixar, tá? Aí você chegou lá e você volta. Ele precisa estar nesse ângulo aqui, ó. Acima do buraquinho da agulha. Tá vendo ali? Porreta. É aí o ponto dela. Caso você precisa erguer, subir mais a barra, você faz isso aqui e com a própria ponta, você ergue ele mais um pouquinho, tá bom? Beleza. Ele não vai mexer, porque esse parafuso que eu te falei daqui de cima, ele trapassa aqui. Então, ele não vai fazer isso não, tá bom? Ele vai ficar no lugar correto. Aquele parafuso só é pra subir ou descer. Chegou na posição correta que você quer, pronto. Volte lá naquele parafuso e aperte ele de novo. Não esqueça, senão quando você funcionar em alta, ele fica saindo da posição. Porque é o seguinte, se a barra da agulha estiver desregulada, o que é que pode acontecer? Ficar cortando linha, ficar falhando o ponto, você mexe em tudo quanto é lugar da sua máquina e você não consegue alinhar o ponto da sua máquina. Então, pronto. A altura da barra da agulha é muito importante, está na altura certa. Existem vários motivos, é tanto centim para lá e para cá no manual, mas não vai atrás disso não. A gente, vocês não são técnicos, então vamos direto na prática. O segredo é, primeiro essa largura aqui. Deixou aqui no ponto, vamos para o ponto certinho de pescagem da looper na linha. Pronto, o ponto é esse aqui. Não pode ser acima demais, nem pode ficar em cima praticamente do olho, que aí também vai falhar ponto. Estando certinho aqui, pode botar que vai estar tudo certo. Isso se vocês não mexeram já na máquina toda. Porque se vocês já mexeram nessa parte aqui do coraçãozinho, pronto, já não tem mais como alinhar. Então, existem vídeos que explicam como botar a limpeza do coraçãozinho e como botar ela no ponto certo. Tá bom? Pronto. É assim que se regula a altura da barra da agulha. Ok? Então, pessoal, você viu aí que não é difícil. Basta prestar atenção que faz tudo direitinho. Espero que você tenha entendido como resolver esse problema. Que às vezes foi você mesmo que criou. Não é isso? Então pronto. Às vezes, a gente vai trocar aquela bitola das agulhas, né? Que às vezes estraga o parafusinho e aí você compra outro e precisa trocar. Aí, nessa troca, aí eu preciso alinhar a barra da agulha, a altura, a posição correta. Então, pronto. Agora você já aprendeu como é que faz isso, né? Beleza? Então não se esqueça, inscreva no canal, dê aquele joinha, ative o sininho de notificações e passe para os seus amigos, para os seus parentes, para esse canal crescer cada vez mais e a gente vai produzir cada vez mais novos vídeos para vocês. Tá bom? É isso aí. E por hoje é só. Muito obrigado.